Olá pessoal, beleza? Tranquilos, simples e fortes? Bruno Vila com vocês para a gente falar sobre função. E quando eu falo com vocês sobre função, eu tô falando de uma lei que vai associar dois conjuntos não vazios. E aí essa lei de formação a gente vai aplicar muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando você vai numa padaria, por exemplo, você aplica uma relação de função, porque você faz a compra da quantidade dos pães, por exemplo, com o valor. Quando você pega um carro de aplicativo, há ali também uma relação sobre função, porque você vai pagar o deslocamento pela distância e tem um valor mínimo. Então, a depender da situação, você vai ter uma lei de formação específica, que pode ser uma função polinomial do primeiro grau, uma função polinomial do segundo grau, ou exponencial, ou logaritmo, vai depender do chamado fator de crescimento. Ou decrescimento também. Mas nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre a noção, sobre qual é a função, quais são os tipos de função que nós temos, e aí depois nós vamos entrar nas funções específicas propriamente ditas, a função polinomial do primeiro grau, por exemplo. Então, a função é um dos conceitos mais importantes da matemática, pois a função tem várias aplicações. Exemplo, numa corrida de táxi, temos uma função, pois o valor pago está associado à distância percorrida. O conceito básico, o conceito básico de uma função é uma lei que associa todo elemento do primeiro conjunto ao único elemento do conjunto Y. Então, você vai ter dois conjuntos, o X e o conjunto Y. E aí, é importante que cada elemento desse tem apenas uma única associação. Então, essa ideia não é qualquer situação entre dois conjuntos, não. O conceito básico é uma lei que associa todo elemento do primeiro conjunto ao único elemento do segundo conjunto. E aí, o que que vai acontecer? Esse primeiro conjunto nós chamamos de domínio, e esse segundo conjunto nós chamamos de contra-domínio. E aí, vai acontecer uma outra situação. Você vai ter elementos que vão se relacionar. E aí, nesse caso, eu vou chamar de imagem. Então, você vai ter o domínio, aí você tem um contra-domínio, e aí a nossa relação vai ser a imagem. Ok? Então, fica essa dica especial, para a gente lembrar essa ideia de função. Então, o conceito matemático da função é uma lei matemática que associa dois conjuntos não vazios. Uma função F de X em Y, relaciona com cada elemento de X em X, um único elemento de Y, F de X em Y. Nesse caso, o conjunto X é o domínio, e o Y é a imagem. Então, essa é a relação que nós temos aqui, ó. Para reconhecer uma função, esse conjunto é o domínio, é onde você tem a saída das flechas, onde chega o contra-domínio. E quem se relaciona, veja que aqui tem elementos sobrando, e os que se relacionam, que nesse caso são esses de cá, nós chamamos de imagem. Qual é a ideia da relação de função, pessoal? A ideia é bem simples. O domínio é onde saem as flechas. O contra-domínio é onde chegam as flechas. E os elementos que recebem as flechas são chamados de imagem. Uma característica muito importante para essa função é o seguinte, que no conjunto domínio não pode haver traição. Como assim? Do número 1 só pode sair uma ficha só, do 2 só pode sair uma ficha só, do 3 uma ficha, ou na verdade uma flecha só, do 4 falei ficha, mas uma flecha só. Então, de cada elemento aí, você só pode ter uma única flecha, ou uma única seta saindo. Se, por exemplo, o número 1, você tiver isso aqui, você tem o 1 e o 2. Se tiver o número 1 saindo duas flechas, não é função. Então, o conjunto domínio, ele tem uma característica, não há traição, ele não pode trair. Então, cada elemento só vai ter uma única flecha saindo dele. E outra situação importante é que também não há solidão. Como assim, Bruno, não há solidão? Se você deixar, por exemplo, o número 1, sai aqui uma flecha, sai aqui outra, esse elemento aqui está sozinho. Então, aqui não é uma função. Porque aqui teve traição, teve solidão também, mas aqui não teve traição, mas teve solidão. O contradomínio, ele pode trair, ou seja, o mesmo elemento pode receber duas flechas e também pode ficar sozinho. Você está vendo aí o número 9 e o número 10 sozinho. Dá um exemplo aí de traição do contradomínio, Bruno. Você tem aqui três elementos. Ó. Veja que o contradomínio está traindo e ele pode trair e ele pode ficar sozinho. Quem não pode trair e quem não pode ficar sozinho é o domínio. Então, de cada elemento de X tem que sair uma flecha para um elemento de Y, tá? Então, esse cuidadozinho nesse reconhecimento de função. Música